Fala galera, Sladebomba aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Testando. Dessa vez aí o nosso testado será o Clevor. A gente vai utilizar ele aí, ele é um... é praticamente tem a evolução do Scyther. Muito legal, porque se não é um Scyther de pedra, que é da hora demais, eu realmente gostei dele. Ele é um monco que tem um... em si ele é muito legal, a gente vai usar de Choice Band hoje, mas ele tem muito set. Ele tem tipo o Sword Dance com Trailblaze, ele tem duas habilidades muito boas, que é Sure Force e Sharpness. Sharpness é todo golpe de corte aumentado em 50%, e ele tem Stone Axe, Stone Axe é um golpe de corte que vai ser aumentado em 50%, e ainda vai ser topar Rockstar, vai ficar praticamente o melhor golpe de pedra dele, porque é o que menos tem chance de errar. E ele vai ter um... graças ao Sharpness vai ter um poder muito semelhante ao Stone Edge. E o Turn pra pivotear, dá dano no geral, Nice Slash é Coverage Dark, e Close Combat é Coverage principalmente contra Steel Types, mas praticamente a gente vai sparmar a Stone Axe e o Turn, Max Attack e Max Speed. Aí nós temos Retran, Support, Magnum Storm, Earth Power, Taunt, por que que ele tá com o Ox? Acho que eu vou colocar Protect. Magnum Storm, mas Taunt, Protect é bem fodido. E eu já tenho a Stone Axe mesmo, aqui nós temos Specs, Dragapult, Scarf, Samurott Rissui, muito legal, Great Tusk, Support com Spin, e no Late Game a gente tem... Rapaz... A gente tem... Ai, o que eu ia fazer? Ah, é Ferran. Source Dance, Poster Energy, pra aumentar a Speed, né? O Iron Valiant, com o Sword Dance, nunca usei ele, é... Sword Dance, quero ver se vai funcionar. Então vamos lá testar o Clever, vamos ver se ele vai sair bem, né? É, mano, é um time bem agressivo. Eu vou começar com o próprio Clever, acho que o Clever é um ótimo lead, principalmente contra a equipe dele. Dei que ele tá... que tá bem agressiva, por sinal, né? Hum... Vou começar com o Star Tormer. Hum... É, acho que vai ser a melhor escolha. Hum... É, praticamente... É... É que eu tô pensando aqui. Normalmente quem tem Samurashi Rissui, começa com o Samurashi Rissui, né? Praticamente essa ideia, começar com o Samurashi Rissui. Ah, vamos lá. Enamorous. Ok. Enamorous, eu não tenho muita entrada e aí tem 8 power. Mas eu vou rir, assim, só de... Só de brinques, assim, só pra tancar o Mumbest. Ok. Se ele tiver 8 power, eu não tenho nenhum flying. Eu acho que esse é o problema do meu time, né? Eu não tenho nenhum flying. Quem é que tanca um... Samurashi Rissui, não. Não protect. Ok. Eu vou abrir Tosk. Eu sei arriscado, ok. Mas ele vai querer dar Cisla's Edge. Eu sou defensivo. Enamorous, que é muito bom. Ele tomou até com bastante dano. E como eu sou ofensivo, eu vou dar um... Interestalize Steel e a Spinner. Só pra dar mesmo. Se eu soubesse, eu não teria dado. Achei que ele ia tancar pelo menos uma porradinha. Agora eu perdi um tipo de round. Mas acontece, vamos, vamos que vamos. Ok. Eu vou... Iron Violent Speed. Ele vai querer minar um Close Combat, claro. Com o próprio Moonblast É aqui que eu queria ter ficado no Team Ground Eu não tenho nem earthquake Ah, spinner Eu vou aguentar e Eu vou aguentar no mais um half spin, mas Ok É, vou ter que desacabar Eu não tenho pra hoje Mano, esse time tá bem mal montado Puta que pariu Clever, eu vou tentar dar um Stoney Axe Ele tá com menos defesa Seu Choice Band, Stoney Axe deve matar aqui Nossa, você que tá no balão, eu acho que deve ser um Tito Kill Exatamente, cara Mas deu Flame Body Por que que eu já acho que todo mundo usa Flame Body Ô meu pai, hoje não é meu dia Caramba, tá difícil gravar essa porra Talvez ele for Ah, velho Eu já tô... Mano, esse time aqui eu já tive que regravar umas três vezes, velho A gravação às vezes da falha, a energia cai, a internet vai pro caralho E aí quando eu realmente consigo Ah, tome um Flame Body, seu idiota Ok, ele é mais rápido Tô meio que obrigado aí, Draga Putz Não, mas se ele for Jolly Mano, eu não acredito que ele vai ser Jolly Nunca vi um... Tímid, né? Velho Mas... Mano, na Gen O9, 8, foda, 7 Desde o que? Da Gen 7 que não vê um... Scarf Rotom, mano Ok Pelo menos isso, pelo menos isso Draga Ponte Louis, ok Podia dropar um Drake ou eu vou fazer O time dele é muito set up Ele tem o... Ele tem o... Baskalibur? Ele tem os ratinhos? Um... Ele vai pros ratinhos, 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 ratinhos Eu vou... Great Tusk, eu vou dar... Agora sim, o Terasolais vai servir de alguma coisa Obulation Bomba, eu vou aguentar... Tranquilo... Ah, skip, tchau E tchau Ok, mais um Close Combat Ou você me mata ou você morre Ou... Também não Nossa, mas esse cara aí tá... Ô, bora setupar aí, meu amigo, bora O cara tá literalmente assim, mano Setupar aí E eu... Me diz que eu tenho... Ô, ô, eu acho que eu fiz bosta Earthquake Ixi, rapaz Ixi, rapaz Fiz bosta, perdi Ah, eu... 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 Eu fui demais no... No Great Tusk Eu fui demais nele Oh, ok Deu azar Deu... Nossa, deu muito azar esse cara Rapaz E o azar desse cara aqui é muito grande, velho Nossa, agora o jogo me ajudou, velho Começou com eu tomando o Flame Body Mas... Ok Tá... Tá... Tá igualado agora Tá... Tá 0x0 É, eu entenderia Se ele desse forfeit depois dessa Eu claramente entenderia Se ele desse forfeit, porque, mano Foi muito azar Era literalmente 3 hits, qualquer outra opção Dava 3 hits, mano Velho Pelo amor de Deus É, eu comprei o cara do forfeit, mano É, é muito azar isso, velho É muito azar Velho Velho É, velho O negócio foi embora, velho Vamos mais uma aí Ok, Landros, nice O time dele tá meio rápido Eu quero começar com o Dragapult O Dragapult é um A mão lead Vamos lá O time bem, mano Ele tem, mano O cara tá literalmente ataque Porque vai Vai não dizer, vai 5 de 4, vai 5 de 6 mãos dele São por ataque E os 6 podem ser, tipo Ultra agressivos E aqui eu vou pela Thay E eu tô foda-se E eu ainda peguei um crítico Ok, o jogo tá me ajudando agora Depois de eu ter chutado o pau da barraca O jogo decidiu Oh, vou ajudar agora É, bem Ele vai querer começar com o Bascalibur Bascalibur é um puta de um problema Eu vou hard Iron Valiant Pra eu ficar mais rápido do que ele E eu vou virar Fairy Eu vou matar Porque o Bascalibur é um problema Ele também virou Fairy Mas pelo menos abaixa o ataque Se eu não tô enganado O Special Attack Ok Aí nós temos um problema grave Ele tem um problema gravíssimo Perdi É Era isso que eu tava temendo Dando 10 a gente Porque meu time inteiro vai ser varrido Porque não tem Scarf Não tem porra nenhuma Nessa desgraça dessa equipe Véi Acontece, né Olha ele Olha como isso é forte É Acontece Vamos lá Iron Timer Começar com o Cleaver Acho que ele vai querer começar com os Apdos Exatamente Vou dar um Stony X direto Ele provavelmente vai Landros Ou até mesmo Great Tusk Eu errei o Stony X Ok Vai lá Vai lá no Great Tusk agora Eu ia ter literalmente aniquilado Esses Apdos Tudo bem Eu vou predicar um Spin aqui agora Exatamente Deu certo pelo menos Vou dropar um fucking Dragon E tchau E tchau Great Tusk Eu vou te dar um Eu vou te dar um Eu vou dar um Spin só por lá mesmo por causa do Baskalio Ok Aí eu vou tomar um Paralys Como eu sabia Mano Como eu sabia Não é Quem você errou Mano Que partida fé é da porra Véi Só digo isso Partida fé é da porra Véi O Clever Agora você não tem entrada pro Pro fucking Clever Se não De jeito que eu Eu fico Sei lá Tá parecendo ofensiva Essa porra E o Clever É muito importante Contra o Gris Que é Dirt Rupa E Companhia Então eu vou Sacar o Quero ver se ele é Scarf Pra começo de conversa Ele é de fato Scarf Vai no Valiant E eu vou dar Spirit Beak Eu vou arriscar um Sword Dance Véi É muito idiota Mas eu vou arriscar um Sword Dance Nice Knock off Já pra tipo assim Não vai Scala Dirt Não vai Eu vou não alterar Sei lá Sperry Pra potencializar O Spirit Beak E ainda assim Não foi suficiente E ele tem Thunder Wave Fuck E eu tô paralisado E ele errou Eu não sei o que é pior Nessa partida Eu realmente não sei O que é pior Nessa partida Eu realmente não sei O que que Poderia ser Ele não tem algum Golpe Priority Sei lá Mano A CD Caralho Quick Attack Uau Parece que eu ia dar Aceler Rock Pra ele Seria Ok Não fica paralisado Obrigado Ice Shards Ok Será que mata? Só se ele for Bended Só se ele for Bended É que o meu Cleaver Já tá meio baixo E ele pode ser mais rápido Ok Ainda assim Eu vou Eu vou fazer Um pouco o Cleaver O Cleaver Porque ele pode dar Ó Ele vai dar Um monte de coisa Ok Stone X É Ok Nossa Se ele der Ok Aí eu fiz Cagada Eu vou Da Shadow Ball Mas eu não Acho que ele consegue Se prender Em algum golpe Que mate O O Hitran E o Dragapult Se for Choice Obviamente Ok Nice Nice É essa Que realmente Me deu medo Mano Aí vocês Estão vendo Mano Cleaver É forte Não dá Não dá Pra negar Que o Cleaver Bended Faz um bom trabalho E parece que eu tô enfrentando O mesmo time Eu vou começar com o Dragapult E vou pela Thay É o que dá pra fazer Não Eu vou Dessa vez eu vou Gratão Não vou arriscar Se ele ficar Em Dirtquake Eu vou Assumir que ele é Scar Ok Eu vou dar um Lock Off Padrão Só pra tirar o item Talvez do Among Us Ou até mesmo do Landros Que pode vir a Entrar Aqui eu vou descobrir Qual que é o item Dele Ele é Tock Helmet Então ele é Defensive Vou dar Spinner Ele deu Taunt Que é legal Mas Como ele é Defensive Eu acho que ele Não Ele não Ele vai Declarecer Para Rocks Da Eternity Agora Ok Eu fui Cleaver Justamente Com o Midground Gambits Você sabe Que eu tenho Close Combat Eu acho Que você não sabe Eu acho Que realmente Você não sabe Que eu tenho Close Combat Ou você achou Que eu era Aquele suporte Com o Stone X Eu vou Samurote Dessa vez E deu para o Ball Putz Isso aqui Foi grande Demais Vou dar Assessor Sledge Uh Deu crítico Agora o jogo Está querendo Me ajudar Legal Ele não É Líbero Oxe Bagulho Estranho Ele é Até Chocado No team Build Lá dele Among Us É o que ele tem Para entrar Nisso Rock Realmente Among Us Uau Eu vou Deixar O Great Tosk Dormindo E vou Hitron Porque o Among Us Não consegue fazer Nada Contra o Hitron E eu posso dar Mais um Storm As Shenetigans Agora eu vou Prender alguém Pode vir a ser O Dragapult Ok Foi Landros Mas Se eu acertar Ok Aqui está O resumo Desse episódio Agora O jogo Ajuda E desajuda Eu queria saber Se ele for Eu realmente Preciso Do Hitron Ele é Special All Principalmente Contra o Delagapult Eu vou sacar O Samurot Eu acho Que o Samurot Não faz Muita coisa Aqui Ok Dark Pulse Ele deve ser Specs Certeza Certeza Que ele é Specs Normalmente Quem usa Dark Pulse Ou ele é Nasho Pode Ou ele é Specs Um desses dois E se ele for Among Us É que ele não tem Entrada Pro Caralho Ele foi Heavy Dory Boots É mano Coragem demais Isso Coragem Se ele entrar Com o Cinderace Aqui agora É Ele pode querer Dar o Golpe lá Mas eu vou Ser par de novo Ó o par O Balmator Ele é Bendedo Então Legal E o turn Não Ele não é Bendedo Ele trocou de golpe Quase Eu poderia ter tomado Um Uau Quase fiz bosta Aqui agora Mano Opa Unbound Magma Storm Ok Ele tem o Não Ele é Special Acabei de lembrar Isso Ele vai falar Putz Ele tem aquele golpe Que pode Quebrar minha defesa Mas Ele é special Meio que vai dar No mesmo Posso O Great Tusk Aqui agora O que Cinderace sozinho Não faz verão É De fato Ele é spex Ok Vou entrar com Dragapult Neve turn Nice Meio que não Preciso do meu Booster Energy Então Vamos que vamos Eu meio que Eu vou dar uma Coffee nele Eu entro E mato ele Só pra garantir Ok Deixa o Iron Valente aí Dormindo Simbora A Rita E mano Magma Magma Storm Tchau Mas Eu posso Dar protect Pra escaltar Qual o golpe Que ele vai usar E ele não tem Golpe Que consiga Me matar O Hitran E o Dragapult Numa só Então Ele é Heavy Derivate Sua Anta Acabei de lembrar Isso Meu pai Eu acho Que ele é Bended Nossa Mas o Parabal Sozinho Mata o Clever Acharam que o Clever Tinha mais defesa Sucker Ok O que você tem É o Sucker Ok Bem legal É isso mesmo Então Bora mais uma Pra gente fechar Esse episódio Fechar com chave Gold Um time estranho Time lento Time Eu vou começar Com o Clever Por causa do Grimora Ok Vou dar o turn Você é meio Tipo O FED Não cheira Assim sabe Tem punch E UAU Isso é That's some Damage Vou draga put Que mano Ah senhora Dão doze Ok Vou dar shadow ball Pra saber quem você tem Entrada pra shadow Ball Assalto vest Aí não vale Não Isso aqui é Assalto vest Aí não vale Certeza Certeza Pelo amor de Deus Lea dirt Você tem Nowhere Eu quero dar Um magma storm Pra te prender Tchau O que você tem De power Ele abaixou a defesa Oh god Por que que você tem Earth power Por que você tem Earth power Já setou com uma spike Zinha aqui Eu não tenho entrada Pra isso Meu parça Obrigado Certeza Que dá Knockoff Sei lá Pra ver se eu removo O I Seu item É a minha esperança Remover seu item Ok Você é brilhão Tox debris Mas Eu vou meter Um close combat Nisso Deve matar Ou não Ok E aí eu perdi Meu spin E meu time Tá fodido Parabéns O time inteiro Do cara Tem essa Porra Vai tomar no cu Oh god Eu vou Entrar com o samurote Eu vou dar Razor shell Por causa Não Eu vou dar Cesar Zed Mesmo Por causa Da spikes É mais importante E aquilo Era o mortal spinner Dele né Tem esse detalhe Eu vou arriscar O meu dragon É insanidade É insanidade Mas eu só vou arriscar Porque eu acho que ele vai Ok Deu de quake Ele é banded Shit Onde ele é o turn Ok Eu vou samurote Eu vou dar knockoff Knockoff é stab As paradas Deus top rock Eu tô fudido Eu quero muito Que ele fosse Iron Hands Mas eu acho Que eu não ganho Não Puta que pariu É o time mais É o time mais chato Ever Eu já fiz cagada Salto o pé Estar no valent Why Cara Why Por que Por que Off Tovers Curse Ok Posso entrar Hitran Terastalize grass E magnus storm Ok Wave crash Exatamente Taunt pra ver se não dá rest Ele só foi Ele só foi Eu queria Tipo Oh god Da stone axe Mano Eu tô levando em conta Assim Tipo Mano Minha wincon Vai ser tipo Iron Vise Ok Também que eu vou sacar Dragapult Porque ele já Como dito Não faz nada E o Clever Ainda faz alguma Coisinha Mas faz Não Ele morre Só de entrar em rocks Ele entrou em rocks Ai Muir Ele é banded Eu sei que ele é banded Então o que eu vou fazer aqui Vou dar um surge dance Ele ficou Mas eu resisto Eu resisto Eu resisto E eu sou Eu vou dar no coffee Ele vai Escola é dirt Por que que eu dei Surde dance O bicho Anaware Sua anta Eu perdi essa partida Putz Se ele não fosse Anaware Era play do milênio Isso aqui Se ele não fosse Anaware Era play do milênio Isso aqui Que eu não preciso Eu tô me dando de graça Oh my god Minha pressão alta Não Mas Ele nem precisa É só ele sacar Isso aqui Ai mano Por que Por que Velho Por que Eu só acho que ele vai ser Shadow Claw Nossa Essa aqui Eu fui muito mal Oh my god Oh my god Se o Riss Se o Riss Matasse Eu já tava morto Ele pode simplesmente Dar Slakoff Aqui Tchau Como eu acho Que ele vai ficar Spamando Essa bosta É Eu simplesmente Vou entrar Aqui Vou dar Stoney X Eu poderia dar Night Slash Também Mas Ele virou tipo Fairy Ok O que O que Não É Tão Ruim Assim Se o Espirito Meio que Matar Mano Aerovalente Físico Socks Uma Bosta Mas Também 75 de Power O que Eu vou Esperar Bem Então é Espero que vocês tenham gostado E divertido E é É isso Vocês no Próximo Vídeo Tenham Um Ótimo Dia Tchau